Eu troquei o passo pela liberdade dele. É verdade. E foi uma jogada de mestre, ficas a saber. Foi por ti. Foi tudo por ti, Luz. Para o passo um dia voltar a ser teu, como o teu pai queria, como o Duarte queria. E depois, nessa altura, todo este sofrimento, tudo o que eu estou a passar, teria valido a pena. Será que não entendes? O que é que tu queres de mim? Eu faço o que for preciso para voltarmos a estar bem. Diz-me, eu dou-te a minha fortuna. Eu dou-te o que tu quiseres. Então dá. Passa tudo para o meu nome. E eu... Eu converso-me que tu és sincera. E que não fizeste isto tudo porque és uma gananciosa. Pensa nisso. Adaptamos no T-rau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.